Olá, você já pensou em casar num castelo? Olha onde eu estou, na cidade de Vinhedo, no Castelo dos Vinhais, um espaço medieval, encantador, de sonhos, e eu vou levar você a conhecer. Bora lá, gente, vamos conhecer! E caminhando por aqui, encontramos a Ponte dos Cisnes, lá em cima os guerreiros medievais, olha, dos dois lados, e aqui é tudo caracterizando a época medieval. Gente, é muito encantador! Marilene, proprietária do Castelo Medieval, Marilene, conta pra gente, quem vier fazer casamento aqui, o que vai encontrar? Gente, olha, é simplesmente assim, é um espaço surreal, né? Surreal, o espaço é único no Brasil, é uma área de 22 mil metros, com, assim, Ns opções pra fazer a cerimônia, que a gente tem a opção dos gramados, a gente tem a opção da capela, tem a opção de fazer a cerimônia no deck, a gente tem uma área de jardim, uma área de parque, você pode escolher aonde você quer fazer, no formato que você quiser, e no estilo que você queira fazer a sua cerimônia, né? E ainda tem toda a estrutura necessária para o seu casamento, tem estacionamento, o que mais? Tem estacionamento, a gente tem a suíte da noiva, que ela pode trazer os profissionais dela e se preparar, se arrumar aqui no dia, com banheira de hidromassagem, poder relaxar, ficar próxima à natureza, né? Pra poder ficar tranquila pra esse dia tão especial. E aí a gente tem o Castelo Maior, que é o Vale dos Sonhos, que a gente comporta até 500 convidados sentados. Aí a gente tem o Vale do Luar, que é um espaço onde a gente serve o alco-drink pra recepcionar os convidados. Olha, gente, quanta coisa boa! Aí a gente tem já em andamento a nossa adega, no caso a gente vai estar inaugurando a nossa adega aí pra acompanhar até umas 50 pessoas, que também dá pra promover um evento. A gente vai criar um espaço pro noivo, que é tipo uma barbearia, sabe? Pra ele poder vir com os padrinhos, né? Com alguns amigos. Gente, é tudo de bom esse castelo! É pra sonhar mesmo, né? É pra sonhar, gente. É pra sonhar. É um momento, assim, único que vai ficar marcado pra sempre. É o casamento de princesa. Realmente é o casamento de princesa. E a Marilene agora vai me levar pra conhecer essa... Ai, meu Deus! Tudo isso que ela falou. E você vai me acompanhar. Vamos lá, Marilene? Tá, vamos lá? Vambora! E aqui, gente, é o castelo do Luar, onde os convidados são recepcionados. Vamos entrar lá pra conhecer? Olha isso! Que coisa mais linda! Olha os lustres! Olha esse lustre! Tudo caracterizando a época. Que lugar mais charmoso! Muito, muito, muito lindo! E abrindo esta porta, nós temos acesso ao deck, onde podem ser realizados os casamentos. Aqui, esse cenário maravilhoso. A natureza, o lago ao fundo. E lá em cima, o castelo. Um cenário perfeito para um casamento encantador. E aqui em cima, nós temos acesso à torre do castelo. No terraço real, você também pode realizar a cerimônia do seu casamento. Aqui, a noiva pode realizar o casamento no campo e ainda sair lá, ó, da porta do castelo. Temos um cenário pra foto, que é na carruagem real. E sejam bem-vindos ao castelo Vale dos Sonhos. E aqui na entrada, esse lustre imponente. E aqui, neste outro lado, ó, as armaduras medievais que os guerreiros usavam na época. E aí, em cima, ó, até as tochas de fogo artificial. Esse espaço cabe em 500 convidados. E olha esses vitrais caracterizando a época. Saindo aqui do elevador, a noiva já encontra esse espaço aqui pra ela curtir o dia da noiva com as madrinhas e a mãe. E olha aqui, tem toda uma estrutura, ó, pra ela fazer cabelo e maquiagem. Não só pra ela, mas também para as madrinhas, ó, mais uma estrutura. E deste outro lado aqui, ó, tem um biombo. Aqui atrás, ó, ela pode ter a privacidade pra se arrumar. Tem o guarda-roupa da noiva aqui, pra ela colocar as roupas, roupa das madrinhas. Aqui dá pra colocar um lanchinho, frigobar aqui embaixo. E olha, gente, o detalhe. Olha onde ela sobe aqui, ó, pra ver o seu vestido no espelho. Olha que chique. E além disso, aqui um banheiro pra ela, com hidromassagem pra ela relaxar no dia da noiva. Tomar uma ducha. Fala pra mim. Quem que não quer tudo isso? Até eu quero. Celso, me convida pra casar de novo, que eu quero casar aqui no Castelo, hein? Tchau. 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 E aqui, uma sacada. Com visão do lago. Música O último ambiente pra fazer o casamento, que é a capelinha. Uma capela, o terraço real, o campo e o castelo, pra realizar o sonho de qualquer noiva. Música Tchau. 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 Tchau.